Notícias, entretenimento, curiosidades, tudo isso em um só canal. Carlos Futebol VIP. Parece que o Bidu tá indo pro Vitória. É, o Neto está afirmando que o Bidu está fechado com o Vitória. Vamos acompanhar todo o vídeo dele e comentar também. Que subiu pra primeira divisão. Ó, eu que não posso, eu tô indo pro aeroporto daqui a pouco. Se quiser uma algema, é algema ele e levo ele. Eu boto ele no braço meu. Faz uma escala. O quê? Faz uma escala em Salvador. Eu boto ele aqui, meu irmão. Boto ele aqui assim, ó. Vamos, velho. Para em Salvador, depois você segue em viagem. Isso, aí eu sigo em viagem. Eu levo, se vocês quiserem, eu levo ele. Mas ele vai jogar no Vitória. Novamente, ele afirma que o Bidu vai jogar no Vitória. Por sinal, parabéns ao presidente do Vitória. A banda ama você, viu, presidente? Me dá o nome do presidente do Vitória aí. É, e o Neto citou o presidente Fábio Mota. Eu sei que eu tava assistindo uma entrevista ontem do pessoal do Vitória. Eu assisto tudo. Só sobre o Vitória. E ele tava muito bravo com a Band, com o jogo aberto de lá. É, chegou a polêmica lá, hein? A polêmica envolvendo o Fábio Mota e a Band chegou para o Neto. Acho que o Fábio Mota, ou a Band, a Band daí, né, Fábio? Porque nós somos a Band de cá. O Vitória é um grande clube. Um dos clubes que mais revelou os jogadores. Paulo Gidoro, Vampeta, Dida. O Vitória é um exemplo e a gente fica feliz pela torcida do Vitória. A Band daí é a Band daí, irmão. A Band de cá é outra Band, irmão. É, o Neto aproveitou também, tirou o dele da reta e falou que cada Band é a sua Band. Então a Band daqui é daqui, a de lá é de lá e vice-versa. E a gente adora o Vitória, clube grande. Vitória. Percebeu que não é Vitória da Bahia. É Vitória, porque muita gente tá errado falar Vitória da Bahia. É Vitória. Vitória, que por sinal foi campeã e de uma maneira incrível. Parabéns ao presidente. Então é isso, meus amigos. Obrigado a você que chegou até aqui. Assista aos vídeos que eu vou deixar na tela. Certo? Acabou o vídeo, mas assista aí os outros vídeos. E tamo junto. Deus abençoe a sua vida. Um abraço. Um abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.